As coisas vulgares que há na vida não deixam-me salvar Somos regranças que doem, que fazem-se rir Há gente que fica na história, na história da gente E outras que ganham e não lembram-nos ouvir São emoções que dão vida, a saudade que dá Quero-nos ter contigo e acabar com o meu Deus Há dias que marcam a alma e a vida da gente E aquela em que tu nem estás, não posso esquecer A chuva molhava em louça, gelado e cansado As ruas que esse lado tinha, já eu percorrerai Meu choro de moça perdida Gritava a cidade A cidade Sabe-se A cidade A cidade E a cidade Diz que eu amava o meu filho Gritando a saudade Agora todos os pais... Agora todos os pais... Ação Tchau 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 Chamado e casado E as ruas que a cidade tinha Já era o percorrera Eu choro que pode ser perdida Gritava a cidade Eu choro que pode ser perdida E as ruas que a cidade tinha 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 Gritando a saudade E a estrela para o teu dia Gritando a saudade E as ruas que a cidade tinha E as ruas que a cidade tinha